Aqui vem o Boom Shakalaka! E eu fiquei curiosíssimo para saber quem seriam esses tantos outros vencedores nos anos que os jogadores não poderiam ganhar mais de uma vez. Desde a temporada 55-56 da NBA são 63 vencedores, só que apenas 33 vencedores diferentes. Ou seja, nesse meu novo formato teríamos 30 vencedores do prêmio de MVP inéditos. Então nesse vídeo, a partir de agora, eu vou mostrar todos os vencedores do prêmio de MVP neste meu novo cenário, onde todos só podem ganhar o prêmio no máximo uma vez. E o meu critério para decidir quem é o novo MVP foi simplesmente a ordem na votação para MVP. Se o vencedor já ganhou outra vez, passa para o segundo na votação. Se ele já ganhou, passa para o terceiro na votação e assim por diante. Vou começar na temporada 1955-56, foi a primeira que teve o prêmio de MVP. E aí eu vou ir na ordem cronológica até a temporada 2017-2018. Se vocês só quiserem ver os novos MVPs mais recentes, podem adiantar aí alguns minutos do vídeo. Mas garanto para vocês que vai ser rapidinho, não vou falar mais do que 5 ou 10 segundos por temporada. Começando então pela temporada 55-56, o vencedor foi o Bob Parrott. Obviamente, ele continuaria com este prêmio. Jogador do St. Louis Hawks, hoje Atlanta Hawks. Na temporada 56-57, outro vencedor inédito, Bob Kuzzi, armador dos Boston Celtics, segue sendo o vencedor do prêmio. Temporada 57-58, aí outro jogador do Boston Celtics, a lenda, Bill Russell, venceu o primeiro dos seus 5 prêmios de MVP. Isso quer dizer que os outros 4 prêmios que ele virá a ganhar terão novos vencedores. 58-59, temos a primeira mudança. O vencedor original seria Bob Parrott, mais uma vez. Mas como ele não pode ganhar de novo, o segundo na votação era o Bill Russell, também não pode. Então o prêmio de MVP vai para Elgin Baylor, do Minneapolis Lakers. Ali do lado vocês veem o terceiro, vai ser sempre a colocação do jogador na votação original para MVP. 59-60 é o ano de estreia de Will Chamberlain, ele é rookie e MVP no mesmo ano e continuaria sendo o MVP. 60-61 foi o ano do segundo MVP de Bill Russell, Bob Parrott ficou em segundo, Elgin Baylor em terceiro, Will Chamberlain em quarto. Então o quinto colocado e vencedor do novo prêmio de MVP seria o Oscar Robertson. 61-62, quem ganhou mais uma vez Bill Russell, segundo Chamberlain, terceiro Robertson, quarto Elgin Baylor. Então o quinto colocado é que leva o prêmio, Jerry West dos Lakers. 62-63, quem vai ganhar é o sexto colocado, Red Care, do Syracuse Nationals, atual Philadelphia 76ers. Mesmo com o sexto lugar, ele leva o prêmio porque os cinco anteriores a ele já tinham levado o prêmio de MVP. Em 63-64, foi o ano que o Oscar Robertson ganhou seu único MVP. Como ele não poderia ganhar agora, as honras vão para Hal Greer, do Philadelphia 76ers, e Gus Johnson, do Baltimore Bullets, que na votação original ficaram empatados no sexto lugar. Em 64-65, mais um prêmio de Bill Russell, segundo Oscar Robertson, terceiro Jerry West. Então quem leva é o quarto colocado, Sam Jones, também do Boston Celtics. 65-66, quem ganhou foi Will Chamberlain, agora no Filadélfia. Segundo Jerry West, terceiro Big O, quarto Bill Russell. Em quinto, o Sam Jones ficou empatado com o Jerry Lucas, então ele fica com o prêmio. Em 66-67, quem ganhou foi mais uma vez Will Chamberlain, o segundo colocado levaria o prêmio de MVP, que foi Nate Thurmond, pelo San Francisco Warriors. Em 67-68, foi o terceiro seguido o quarto total de Will Chamberlain, mas quem levaria foi o segundo colocado, Lenny Wilkins, pelo St. Louis Hawks. Em 68-69, o rookie Wes Ansel venceu o prêmio de MVP, e ele continuaria com este título. Em 69-70, também não tem mudanças em relação ao original, Willis Reed, do New York Knicks. Em 70-71, foi o primeiro MVP de Karim Abdul-Jabbar, à época ele se chamava Lew Alcindor, e ele continuaria com esse prêmio. Mas os seus cinco prêmios futuros mudariam de dono. Em 71-72, quem levou foi o Abdul-Jabbar. Neste novo cenário, quem levaria seria o quarto colocado, John Havlicek, do Boston Celtics. Em 72-73, quem venceu foi o Dave Collins, também do Boston Celtics, e ele continuaria com este prêmio. Em 73-74, mais um prêmio do Karim Abdul-Jabbar, que passaria para o segundo colocado, Bob McAdoo. Em 74-75, o Bob McAdoo é o vencedor original, mas como ele teria ganhado no ano anterior, o MVP passaria para o terceiro colocado, Elvin Reis. Em 75-76, mais um prêmio de Karim Abdul-Jabbar, o prêmio passaria para o quarto colocado, o Rick Barry. Em 76-77, do Karim Abdul-Jabbar, ele passaria para o Bill Alton, jogador do Portland Trail Blazers, que foi campeão da NBA neste ano. Em 77-78, quem ganhou originalmente foi o Bill Alton, o segundo colocado levaria o troféu, George Gervin, do San Antonio Spurs. Em 78-79, Moses Malone venceu o prêmio de MVP pelo Houston Rockets, e assim continuaria nesse meu novo cenário. 79-80 foi o sexto e último prêmio do Karim Abdul-Jabbar, quem levaria o segundo colocado, Julius Ervin, do Philadelphia 76ers. Em 80-81, o Julius Ervin venceria, como ele teria levado no ano anterior, o segundo colocado na votação foi o Larry Bird. Como o Bird ganhou 84-85-86, esses três anos terão novos vencedores. Em 81-82, o Moses Malone ganhou, mas ele já tinha ganhado, o Larry Bird foi o segundo, o Julius Ervin o terceiro, o prêmio iria para o quarto colocado, Robert Parrish, do Boston Celtics. No ano seguinte, 82-83, mais um prêmio de Moses Malone, que iria para o terceiro colocado, o jovem de 23 anos, Magic Johnson. Em 83-84, que nem eu falei, o Larry Bird ganhou, mas o prêmio iria para o Bernard King, do New York Knicks. 84-85, mais um do Larry Bird, segundo colocado, Magic Johnson, terceiro, Moses Malone, quarto, Karim Abdul-Jabbar, o prêmio iria para o surpreendente Terry Cummings, do Milwaukee Bucks, então com 23 anos de idade. No terceiro e último prêmio do Larry Bird, quem venceria agora no novo cenário, seria o Dominic Wilkins, do Atlanta Hawks. 86-87, o prêmio passeria de Magic Johnson para Michael Jordan, que venceria o seu MVP antes do que ele ganhou pela primeira vez, na verdade, então os próximos cinco MVPs de Michael Jordan teriam novos donos. Em 87-88, que seria o primeiro de Michael Jordan, agora estaria nas mãos do ala do Sixers, Charles Barkley. Em 88-89, o prêmio de Magic Johnson iria para Karl Malone, do Utah Jazz, ele teria ganhado o prêmio oito anos antes do que ele ganhou na realidade, que foi apenas em 97. Em 89-90, nem Magic Johnson, nem o segundo Barclay, nem o terceiro Jordan, nem o quarto Karl Malone, o prêmio iria para o quinto colocado na votação Patrick Ewing. 90-91, mais um ano que Jordan ganhou, o prêmio iria para o terceiro colocado David Robinson, então com 25 anos de idade. Em 91-92, outro prêmio de Michael Jordan, que passaria para o segundo colocado, Clyde Draxler, do Portland Trail Blazers. Em 92-93, quem venceu foi Charles Barkley, mas no novo cenário, quem venceria seria Hakim Olajuwon, do Houston Rockets. 93-94, quem ganhou foi o Olajuwon, o segundo foi o David Robinson, e quem venceria seria o Scottie Pippen, no seu primeiro ano, sem Michael Jordan, ele seria o MVP da liga. 94-95, o vencedor seria o segundo colocado Shaquille O'Neal, então no Orlando Magic. 95-96, não seria Michael Jordan, nem o segundo David Robinson, e sim, uma surpresa, Penny Hardaway, Anthony Hardaway, dando dois MVPs seguidos para o time do Orlando Magic. Em 96-97, quem venceu foi o Crown Malone, que nem eu falei, mas nesse cenário, quem levaria seria o Grant Hill, que ficou na terceira colocação. 97-98, marcou o quinto e último MVP de Jordan, quem venceria agora nesse cenário seria o Gary Payton, armador do Seattle Supersonics. 98-99, foi o segundo MVP do Crown Malone, agora quem venceria seria o Alonso Mourning, do Miami Heat. 99-2000, o prêmio de Shaquille O'Neal, agora nos Lakers, iria para Kevin Garnett, do Minnesota Timberwolves. 2000-2001, foi o ano de Allen Iverson, ele manteria o prêmio de MVP. 2001-2002, foi o primeiro MVP de Tim Duncan, e ele continuaria com o prêmio no meu novo cenário. Já em 2002-2003, Tim Duncan cederia o seu prêmio para o terceiro colocado, então com 24 anos, Kobe Bryant. 2003-2004, o ano de Kevin Garnett, este prêmio passaria para o terceiro colocado na votação, surpreendentemente, Jermaine O'Neal, do Indiana Pacers. 2004-2005, foi o ano do primeiro MVP de Steve Nash, e o prêmio continuaria com ele. Já 2005-2006, o ano do segundo MVP do Steve Nash, passaria então para um jovem de 21 anos, chamado LeBron James. 2006-2007, foi o ano do único MVP de Dirk Nowitzki, e ele continuaria com esse prêmio. 2007-2008, o Kobe Bryant já teria um MVP, e o prêmio passaria para as mãos de Chris Paul, armador do New Orleans Hornets, então com 22 anos de idade. Restam 10 temporadas, 2008-2009, originalmente seria o primeiro prêmio de LeBron James, mas o prêmio passaria para o terceiro colocado na votação, Dwayne Wade, do Miami Heat. No ano seguinte, seria o segundo prêmio de LeBron James, e agora o novo vencedor, Kevin Durant, de OKC, com apenas 21 anos de idade. 2010-2011, foi o ano do Derrick Rose, ele venceu o MVP, e continuaria com o prêmio. 2011-2012, o terceiro prêmio de LeBron James, agora o novo vencedor, o quinto colocado na votação, o armador dos Spurs, Tony Parker. 2012-2013, o quarto e último MVP de LeBron James até agora, o novo vencedor, seria Carmelo Anthony, então jogador do New York Knicks. 2013-2014, o único prêmio de Kevin Durant na vida real, o novo vencedor, seria Blake Griffin, do Los Angeles Clippers. 2014-2015, foi o ano do primeiro MVP de Stephen Curry, e ele continuaria com esse prêmio. 2015-2016, o ano do MVP unânime de Stephen Curry, agora seria do segundo colocado, Kawhi Leonard. 2016-2017, Russell Westbrook venceu, e ele continuaria com o seu prêmio. Por fim, na temporada passada, 17-18, foi o ano de James Harden, e ele também continuaria com o seu prêmio de MVP. Então é isso, tivemos 30 novos MVPs da temporada regular, nesse meu novo cenário, na verdade não 30, é 31, porque na temporada 63-64 tivemos um empate. E o que surpreendeu mais vocês, foi Scottie Pippen ganhando sem Michael Jordan, foi Carmelo Anthony sendo MVP, foi Tony Parker ganhando prêmio, foi Terry Cummings pelo Milwaukee Bucks sendo MVP. O que surpreendeu mais vocês, digam aí nos comentários que eu quero ver. Muito obrigado mais uma vez quem está assistindo aos meus vídeos aqui no Buncha Calaca, esse deve ser o último vídeo de 2018. Então tenham todos vocês um excelente ano novo, um excelente 2019. Nos vemos no meu próximo vídeo, um grande abraço e até lá.